Virgem. Virgem tem altos e baixos, infelizmente. Como veem, nestes três meses, que estão aqui marcados julho, agosto e setembro, as coisas variam muito, 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 muito de acordo com o dia de nascimento. Quem nasceu no princípio de Virgem tem determinado tipo de previsões, mas quem nasceu no final do signo tem previsões completamente diferentes. Portanto, neste signo, e praticamente todos os outros, é muito importante saber o dia de nascimento. Bem, com todas as suas melhores características, estarão os nascidos entre 24 e 28 de agosto. Portanto, vão estar bem, crítica, capacidade de trabalho, organização, análise, racionalidade, inteligência, poder de observação, está tudo intocável, mas, atenção, isto pode ser uma chamada de atenção muito interessante. Os nascidos entre 29, 30 e 31 de agosto vão ter um verão que pode ser especial, pode ser inesquecível. Porquê? Porque pode vir uma notícia, um projeto, uma coisa nova, diferente, criativa, uma viagem. Estejam atentos a tudo o que tem a ver com a eletrónica, a internet, vídeos, coincidências, amigos, projetos, coisas inovadoras, porque podem, nesta área, receber circunstâncias positivas ou notícias muito positivas. Depois, os nascidos entre 1 e 4 de setembro estão também numa normal, a cabeça de trabalho, análise, etc, etc. As suas características típicas do virgem estão a funcionar, mas logo a seguir, atenção, os 5 de setembro, 5 e 6 de setembro, podem ter dias e semanas mais, ao longo destes 3 meses, julho, agosto e setembro, podem ter situações um bocadinho mais difíceis e outras menos difíceis, mas, atenção aos excessos, atenção à relação com a lei, com a autoridade tributária, com circunstâncias dessas, porque o Júpiter está a desfavor, portanto, vão poder ter que resolver situações que vêm de trás, ou enganos, confusões, etc. No entanto, os nascidos também, em 6, 7, 8 e 9 de setembro, a pouco e pouco, a tonalidade é para melhorar. Mesmo que tenham tido, nos últimos meses, circunstâncias negativas, a pouco e pouco, julho, agosto e setembro, parece que vai ser o fim de um período difícil e o começo de um período bastante mais fácil, em que vão poder, digamos, receber, finalmente, a resolução, ou assistir à resolução de circunstâncias ou de situações que já vêm de janeiro, fevereiro ou de março. Porquê? Porque houve confusões, confusões têm a ver com o Neptuno, o Neptuno está negativo, o Júpiter é excesso, ou com más interpretações da lei, também estava negativo, vai virar positivo. Portanto, a pouco e pouco, digamos que os, repito, 6, 7, 8 e 9 de setembro, vão passar de situações mais negativas, gradualmente, para situações mais positivas. Os 10, 11 e 12 de setembro, vão estar cada vez melhores. Os 10 vão estar mais ou menos bem, os 11 melhor ainda, os 12, espetacular. Portanto, os de 13, 14 e 15 de setembro, estes são, talvez, os virgilenos mais bem sucedidos ao longo de todo este ano. Vão ter o melhor verão de todos os virgilenos. Porquê? Porque, portanto, que é a concentração, a força, a astúcia, a estratégia, a capacidade de se empenharem numa situação, vai estar a ajudá-los. Portanto, é bem possível que os nascidos entre, os nascidos a 13, 14 ou até 15 de setembro, tenham um verão quente. Um verão quente, forte, concentrado, com grande capacidade de realização. Por fim, os nascidos entre 16 e 23 de setembro, estão perfeitamente dentro do normal. Os planetas estão a rolar de uma maneira absolutamente normal, tranquila. Portanto, as suas capacidades criativas e virginianas, trabalho, organização, método, crítica, inteligência, está a andar perfeitamente.